Segundo episódio, episódio número 2, beleza, entrar na instalação, entrar no servidor, vazou, vazou, não saiu, saiu nada, quem saiu fica, quem ficar sai, vai ter sorteio aí, final da live aí, né, ó, Entrar, 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 Entrou, 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 Como é que dá um bait de armamento aí, E, F? Cara, eu fiz uma paradinha que dá 40 de dano e bota fogo na parada, é melhor do que... Tem que arrumar a gasolina? Como assim? Tipo a munição. Tipo Night of the Dead, né, lembra? Não, é uma marreta elétrica, tudo certo? Ah, mas ela é rápida. Ela é rapidona, ela é rápida. Ela é rápida? Será? Eu não fiz a marreta porque tudo que é meio marreta, essas coisas demoram. Eu tô combando o bicho, pô. É a mesma velocidade que qualquer outra arma, e é 40 de dano. Pô, faz uma dessa pra mim, Liminha. É de boa de fazer, tem os itens aqui, eu vou ver como. Pô, ficou legal a casa. Mãe, gostou da casa? Gostou? Aí, Liminha, ontem eu dei o gás ali, depois que você saiu, fiz o gásinho a mais, velho, ó. Ó, você viu, botei a tábua de... pra lá, do cozinheiro. Aí, ó. Terminamos assim ontem, né? Ó, pra quem saiu, você está... Nossa, Liminha, ia ser muita coisa... e comida. Tem a pescar aqui, é de boa. Hum, estou pegando pecagem. É... Eu tô carregando... Eu tô pegando... Ah, eu tô pegando... Nossa, eu tô pegando... Desachou, né? Vou deixar essa cadeira aqui. Hoje a gente não vai ficar de Bob Construtor, não, velho. Só vou deixar aqui. Aí, beleza. É... 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 Eu tô sem muita energia, velho. Eu tô sem muita energia, velho. Freak quer tocar um ferro no chão. Ué, que é isso? Ferreiro? Que é isso? Então, ó, ele tava aqui o tempo todo, galera. Aonde? Sabe aquela parte que tinha? É tipo, saiu do trem direto. Eu achei que a gente já tivesse falado, olha lá. Na segurança ali? Sabe, aqui naquele último setor, que a gente pega o trem? Sair do trem, ele tava aqui. Mentira. Ué, eu saí do trem. Ah, no terceiro setor? Eu pensei que era da base. Caramba, ruxando conteúdo full, foi lá pro terceiro setor, BT. Aqui acabou. Brincadeira. Brincadeira, o cara tá no terceiro. Eu ainda saí da base pensando, pô, ele deve tá falando aqui da frente da base. O cara tá no terceiro setor. Def, def total, esse terceiro setor aqui. É... Vamos ver. BT, meu ejaculado, o que que eu posso fazer pra tu ficar numa gude nesse jogo, velho? Porque eu tô te sentindo que cê não tá na gude, velho. Não, eu tô na gude, só que qual que é a minha missão? Lembra que eu perdi tudo? Aí eu já peguei aqui um capacete, uma luvinha, um negócio. Eu quero voltar pro arco e flecha. Eu tô vendo de fazer ele aqui. Que pedia é essa, garotinho? Nada, tá. Ô, Liminha, vamos brincar daquele negócio de compartilhar, tá ligado? Por exemplo, ó, esse machado elétrico eu não tenho. Aí, ó, o martelo elétrico. Ó, malho térmico vocês não têm? Não, ninguém tem. Ah, mas se for dar 40 de dano, dá 20 de dano. É? É, dá 20, não dá 40. Mas é bom, viu? Botar fogo na galera. É top. Isso. Vamos pendurar esses dois itens. É... Esses arquivos é bom, né, velho? É, eu trouxe ele pra base. É, filho, não funciona à noite. Nossa, na hora que eu peguei as paradas, não funciona. Gostou da cozinha, Limas? Vai ter canela. Top, tá tudo top. Top, 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 top. Onde está o almoço? Nossa, eu vou me cagar. Pera aí, eu vou dormir, velho. Vou dormir, cara. Quem nunca dormiu com vontade de cagar, tá ligado? Nossa. Aí, ó. Ah, e tem um banheirinho aqui do lado, viu? Da base aqui do lado de fora, BT. Tem o... Cadê? O de é esse, hein? É. Cagou na moral. Ô, cadê o... Alguém tem um biorrefuxozinho na noção? Deixa eu ver aqui, Nigela. Cagadinha na moral, velho. É, pesado demais, jogo real. Não, pô. Biorefuglio, Liminha, tem mais aí dentro do Inventory? Eu não tenho. Só tinha um na gela. Tem sete nesse aqui, no baú. Tem sete e oito em um. Oito em um baú e sete em outro. Aí, aí, aí você falou, moleque. Pô, alguém tem um diário? Achou diário? Diário dos caras lá? Diário dos cria? Deu. O que que a gente tá esperando? Vamos sintetizar. Amanhecer pra fazer minha... Chave de estação do bonde. Meu ar. Eu tô um. Pô, mas vai de arco nessa altura do campeonato? Tem nada melhor, pô. O resto não tem munição pra levar, pra segurar a onda. Boa. Bate no robô. Vamos pegar um robô. Vamos pegar um robô à noite. A gente precisa do item. Bora. Liminha, precisa do item. Bate no robô. Bate no robô que vai dar nós. Cadê a sucata, rapaziada? Eu não guardo nada no inventário, velho. Pode ir. Tá. Pega aí, galera. Help me. Tá, tô chegando. Dá nele, Liminha. Não perde esse robô, não. Não perde esse robô. A gente precisa desse chip dele. Não perde esse robô. Corrape-te, ó. Vai. Caralho, Liminha. Tá botando fogo no robô, velho. Tá. Tá. Tá nele, Liminha. Beleza. Tira. Pegar essas latinhas aqui. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. De você, duas pessoas, poder usar a mesma mesa, né? Sim. Malha térmica. Beleza. Nós vamos bater com isso. E agora, o negócio do controle. Bem. Bem. Não. Como é que chama o negócio? Que eu acabei de... Deve ser joystick. Não. Não. É esse aqui, ó. Telefone de mesa e teclado. Beleza. Agueta, tá tendo? Eu tô pronto, viu? Pro combate. Eu... Eu preciso de um segundo pra fazer o negócio que... Que é o... Que vai mudar. Alguém tem vergalhão aí? Tem. Doizinho? Acabei de botar num baú aí. Botei treze aqui. É... Opa, um muse. Onde? No... Ah, boa. Controle, peraí. É... Ah, controle, é. Eletrônico militar. Cara, a gente tinha. A gente tinha. Caramba. Pô, eletrônico militar, velho. A gente tinha vários eletrônicos militar. Cadê? Tem no baú aí. Tinha aí. Vai fazer o quê? O controle da estação, velho. Pra gente poder chamar o trem em outra estação. Onde é essa, hein? Você tem aí, Liminha? Vomitou, vomitou. O que que tu comeu, Liminha? CPU? Você quer? Não, é o... Ó, chama... Eletrônico militar, velho. Precisa de mais dois só. Ah, nossa. Tem que pegar do lado. Não tem. Eu lembro. Ô, como assim? Tinha muito, muito. Você pegou o que eu coloquei aqui, né? Coloquei um agora. Tinha dois. Ah, achei, achei, achei. Tem 21 aqui, pô. Sabia que tinha. É, eu falei, pô, impossível ter usado. Ó, chave de estação do bonde. Chave fabricada e de uso único feito para acessar estações em outras áreas, entendeu? Lembra que tinha um lá, Gal? Que tava aqui. Isso. Tá vendo, Liminha? Aqui é foco no objetivo, velho. Ah, Gal, mas você tá pegando os loot. Foco no objetivo, velho. Aqui é sempre o foco no bem maior da nossa equipe, velho. Só isso. Sobra de papel e screw. Pô, alguém pegou screw lá, os parafusos? Eu peguei, eu peguei. Você quer? Eu preciso. Tava fazendo munição. Quantos que eu... Nossa. É, peraí. Eu vou pegar mais cinquinhos. Tem 19, eu vou pegar cinquinhos pra fazer munição aqui. Humilde. Ó, cinquinhos. Aí o resto. Tá onde? Tá no arquivo aqui de dentro, enorme. Humilde. É, essas paradas, ó. A gente tem que... A gente tem que começar a ficar ligeiro, tá ligado? Qual que é o item que tá valendo? Manja? Qual que é o item que tá valendo? Screw tá valendo. O que mais? Sobra de papel. Mas o sobra de papel, você tá ligado que dá pra fazer com tauba, né? Sim, sim. Mas às vezes tá moscando. Sempre tem uma sobrinha de papel naquelas mesas que a gente mosca, não pega. É. Pô, eu fiz uma arma aqui que me parece interessante. Bora? Zap? Deixa eu ver, já vou ver, já vou ver. Sobrou doisinho, doisinho de parafuso? De... Eu botei no... Onde tava. Botei lá onde tava. No, no, no arquivo. Achei. Aí, eu tô pronto. Pô, tá bom o quilo, hein? De nove e noventa, aí, ó. Pô, ninguém tem aquelas pílulas, não, né? Tô vomitando de radiação, né? Tô vomitando de radiação, né? Tô vomitando de radiação, né? Estamos prontos? Listos? Estamos. Ós, 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 ós. Bora, 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 bora. Eita, pô, estamos não, estamos não. Como é que eu vou com 7 flechas, Gal? Me diz como é que eu vou com 7 flechas. Preciso de sucata, galera. Infelizmente, eu vou precisar de 5 sucatas. Não tem 5 sucatinhas, não? Deve ter no baú, velho. Mas que roupa de radiação? Não tenho essa roupa de radiação, velho. Sucata, vocês são god, velho. Aí, ó. Tudo que... Eu tô saindo com o inventário, tipo, zerado, velho. Não é fique, velho. Levando o... o... o básico. Moleque, eu tô muito na... Agora eu tô full. Reparei tudo. Tô como se não tivesse dado a ver, cara. É? Aí, bora. Tô como se não tivesse dado a ver. Nossa, eu sofri muita radiação. Você não tá carregando nada que tem radiação? Nada, nada, nada. Eu acho que eu tô perto desses baús aqui, velho. Moleque, e a comida com radiação também, que você toda hora tá mexendo. Eu não tô comendo, não. Tá com colete de radiação de chuva? Acho uma boa. Não. Ele dá uma good. Ele reduz a radiação recebida. É esses baús aí, que tem coisa radiativa. A gente tem que isolar. Fazer um baú só de coisa radiativa. É, ele tem um baú de... É, ele tem um baú de... É... Esse aí a gente é meio leigo mesmo, velho. Isso daí outros... Outros caras já de primeira vez já faria isso, tá ligado? É, logo de cara, tá ligado? Já chega... A primeira coisa, tá ligado, galera? É importante aqui, ó. Primeiro baú seria isso. Eu tô só carregando a lanterna. Carregando a lanterna aqui no meio. Ohhhh! 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 Beleza. Ohhhh! 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 Iota, tá demorando muito. Tô sem passados. Não, 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 não. Calma, calma, hein, quadrinho. Voltou, voltou, voltou. Bora. Ó, se liga bem aqui, óh. Fala com tudo. Ai! Que coisa é essa? Tu pai tá chato. Que coisa é isso. Que coisa é isso. O que você fez? Pegou eu, você? Eu preciso cagar, preciso cagar, preciso cagar, voltou, 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 não, não, se caga aí, pô, tem banheiro lá. Isso aqui é que nem a vida real, pensa que isso aqui era uma fábrica, DT. Tipo, tem que ter banheiro em todo lugar. É, o que o pessoal mais faz é caga, velho. É mesmo, é mesmo. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, vem ver, galera, onde é que tava o Ferreiro. Deixa eu ver. O que é? Eu achei que a gente já tinha falado com ele. Eu já falei com ele faz tempo. Eu já falei com esse cara aqui, já falei com ele. Mas ele fala de novo, dependendo do que dá, repete. Ele primeiro, conserte as três bombas de anérito, a gente já liberado ali. Pior que não, ele falou, mas não era a hora certa de falar. É, cadê o banheiro? Máscara de solda? Basta de luck. Ó, a gente tem bancada de reciclar? O que que é? Tem na base. Moleque, beleza, a gente tem que ter, porque isso aqui, ó, dá muita... O que que é? O que que é? O que que é isso aqui? O que que é? Aquele item vermelho ali. A gente nunca pegou nada daquele item vermelho. Tem banheirinho, ninguém tem, não? Tem aqui. Cadê? Tô achando, velho. Ô, Liminha, ó, ontem a gente foi pra aquele lugar, não foi? Foi. E aí? Onde que era? Você lembra? Lembro. Tá, então vamos achar o banheiro. É, velho. Ó, tem banheiro aqui onde eu tô, ó. Tem banheiro aqui onde eu tô. Deixa eu cagar, deixa eu cagar, deixa eu cagar. Deixa eu cagar, aí. Chamei no banheiro. Tchau, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui, segura na minha mão. Ó, como, ó, acertei o dedinho. Granadinha. Vai, sai, 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 sai. Granadinha. Granadinha por cima. Caramba, moleque. Sai no slot não, aí só vai decoy, pô. Tu é burro, cara. Ah. Decoi. Cadê o Limas? Aqui. Bipa, bipa, bipa. Bip vamos, bip vamos, bip vamos. Ó, mas fechou aqui. Tem que consertar as bombas. É a missão agora também que fechou aqui, ó. Bomba amarela, bomba verde. Aqui fechou, ó. Tem que dar a volta lá. Não sei como é que... Peraí. Vamos reto aqui, ó. Aonde, aonde? Pô, é muito fácil perder. Nossa, olha onde o Liminha já tá, BT. Eu não sei que bombas são essas, velho. Ai, basta ler o menu, velho. Ué, Lima. Bipa de... Bipolô. Ah, tô aqui. Aê, aê. Então, cadê a bomba? Que bomba? Ah, isso aqui, ó. É isso? Eu acho que é essa. Tem outra, lembra? Que a gente tava escutando ali. Mas é cabo de fibra ótica. É, o cabo de fibra ótica ainda não tá no nosso rolê. Alô, oi aí, né? Ajudar nós aqui no game. Alerta, alertas e notificações e caixões para a sua destinação ou intermedia. Tem um local desconhecido ali também, ó. Não tem ali? Liminha, era aquela parada que a gente tava ontem, não basta ler? Bebe aí, amiga. Lê. O ferreiro pode fazer as peças que precisamos para consertar as bombas de elétrons, mas ele quer alguns materiais em troca. Diodo, ele troca por graxa. Cabo de fibra ótica, ele troca por solda. Ah, é o que tá ali na frente, na trade dele, a gente nem viu, velho. Prata e sucata elétrica. Olha o cara aqui, o cara da arma aqui, ó. Ó, panela a gente tem, é só colocar prata e sucata metálica numa panela de água. Lente óptica, troca por mangueira reforçada. Mangueira reforçada a gente tem? Dá pra fazer, dá pra fazer. Tem, tem. Aham, a gente tem. Aqui, ó. Mangueira reforçada, ele troca pelo negócio. O que mais que precisa, Liminha? Fibra óptica, né? Então, e essa fibra óptica? Aqui, fibra óptica é um... Eu não sei o que que é isso. Ó, lente óptica, troca por mangueira reforçada. Bota a mangueira reforçada... Não, 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 mas... É, mas a mangueira reforçada eu sei fazer. É mais fácil do que trocar uma parada boa, tá ligado? Não, mas e pra trocar pela... Não, você joga, é a lente... É o... Você tem que dar pra ele o negócio reforçado. Sim, sim, não, isso aí beleza, mas e o próximo? Fala o próximo. Esse dá a lente. É mangueira reforçada, dá a lente. Tem que ter um bicho matando aqui. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. É... Cabo de fibra óptica, ele troca por solda. Solda é prata e sucata metálica. E diodo, ele troca por graxa. Precisa de graxa, é... Graxa e solda, que é prata e sucata de prata. O solda a gente aprendeu, eu cliquei aqui, né? É, a gente tacou aquela hora. Na panela. Agora, se andar pra cá... Ó, eu vou voltar lá. Se andar pra cá, eu acho que vai dar lá pro metrô, galera. Lembra que era por aqui? Então, a gente tinha que ir, Lime, onde a gente tinha parado ontem. Tava na Gude, tá ligado? Tava na... Ali era o caminho, que ele tinha que acabar de dar a missão. A gente tinha que voltar pra lá. Então. Mas ele deu a missão lá, aí falou pra voltar pro Ferreiro. Aquela, quando a gente terminou. Aí voltou pro Ferreiro e agora tá a partir de agora. Tá, beleza. Então, qual que é o material? Vamos... Fala que a gente já vai atrás. Vamos lá. Vou pegar a mangueira reforçada lá. Ó, certeza que vai ter prata aqui nessas minas aqui, ó. Onde eu tô. Mas vocês, por exemplo, a picareta, a picareta eu não peguei. Eu não tenho picareta. Picareta tem na base. Uma. Vou até pegar também. É, pega. Tem mais de uma lá. É. A picareta, quando eu passei o mouse por cima, tava dizendo que eu era muito fraco. Ah, é. É a lista. Vocês têm como colocar atributo ou tá evoluindo normal? Tá evoluindo. Ah. Evolui normal. Você colocou que o seu boneco aprende lentamente, não botou? Pelo contrário. Meu boneco, ele é... Ué. É 20% a mais XP. Hum. Abulgou. Cara. Vamos lá, rapaziada. Tamo espalhadão. Eu tô andando aqui nas minas pra ver se eu acho essa prata. Cabo de aço e parafuso. Precisa por reforçado. Vamos lá, rapaziada. A panela nós tem. A panela tem. Vamos ver. Eu tô meio perdido. Não, é jogo do loot infinito, mas de certa forma tem. Aqui, ó. Era isso que eu tava querendo achar, ó. 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 Tá vendo? Vou falar dele, ó. Ó, porra. A parada aqui, viu? Aí, ó. Ó, Gal, aqui o negócio de liberar o metrô. Já tô aqui dentro, meu ejaculado. Tô em excesso. Booth, hein? Nova área aqui. São quantas lentes que a gente precisa, hein? Não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Lente isócrica, troca por mangueira reforçada. Eu tô... Não. Não, mangueira reforçada, troca por lente óptica. É. Isso aí mesmo. Tô com cinco mangueiras reforçadas aí, tô levando. Pode ser? Tá. Nossa, cara... Nossa. Nossa, Limas. Toma, marreco. Boa. Eu acho que aqui, Beto, tem que vir aqui que eu acho que ainda vai ter que desbloquear a prata nesse setor. Tô indo aí, né? Tô indo aí, mas já vou... Ih, o ar parece estranho. Vai lá na base aí, deixa. Dá nada, né? Dá nada, né? Dá nada. Uma entidade microscópica no seu antiverso antiverso. IS-121 é um tremendo titan em nosso próprio. Como os gatekeepers conseguem segurar não um, mas dois desses behemoths é, muito francamente, além de mim. Eu acho que é melhor não perguntar. Eles são uma força necessária. Ó, ó a lente aqui. Ó a lente aqui. Conseguiu? Cinco lente, velho. Já dá pra fazer binóculo. Alguém não tá com mochila militar de 24 lá? Eu acho que é o BT. Eu tô. Sério? O BT conseguiu recuperar os loot dele, limita só. É, então. O BT, tamo te esperando, BT. No seu tempo, mas tamo. Cara, é só você chamar, velho. Cadê? Ué, mas... A bipada. Cadê a bipada? Aí, ó. Nem dá pra ver a bipada de vocês. Ó, essa que é a parada. Onde é que vocês estão? Vai dar sim, dar sim, dar sim. Cabo de fibra óptica, velho. Pra onde será que ele vai, ele, minha? Dá de novo a bipada aí. Ué, é aqui, ó. Ué, guys. Com todo respeito, não sei chegar aí não, hein. Dá vontade aí. Você lembra onde é o surface? Aquele túnel que vai pra cima? Caramba, minha. Ó, eu tô na estação de trem. Ah, pode crer, lá pro forão, né? Estação de trem, eu tô na estação de trem, nesse momento. Onde você tá? Tengu has discovered a new kind of bosonic matter. A sort of negative... Entrei no túnel. Não é aqui. Ó, a gente tá aqui, ó. Tem que voltar tudo aqui. Ah, a gente tá aqui, ó. E fazendo novos descobrições, quase diariamente. Ó, BT, se você abrir minha live, você vai ver exatamente onde a gente tá no mapa. E aí, se você souber se localizar... É, cai, 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 quebrei. Ah, não, não, não. Nossa, nossa. Aqui eu fiz muita merda. Opa! Caralho, eu quebrei as duas pernas, moleque. Que zela. Ah! Morri, 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 morri. Pede ajuda, velho. Não tem como, tem que voltar. Vai ter que voltar. Vai não se sentar, você não fala onde se sentar. Ah, então. Vou dar a bipada. Tô no meio dos caixotes aqui. Nossa, peraí. Caramba, velho. O BT tá lá embaixo, galera. Nossa, não era por aqui, Lini? Tem que descer aqui, ó, pra chegar no BT, ó. Caramba, mano. Vim pra de novo, BT. Ah, ele aqui. Se você tem aqui, ó. E aí, BT? Cadê tu? E aí, a gente tá aqui. Coleque, a radiação tá pegando legal aqui em mim, velho. Já tá, ela tá pipocando, velho. Mas você não tá conseguindo sair daqui, é isso? Tu tá querendo aquele remédinho ali, minha. Tô aqui, tô pronto. Ué, tem um a mais aqui. Ah, é o Hulk. Ei, olhe por aí, é uma faculdade gratuita. Ainda, mas você tem melhores lugares para estar aqui. Bora, 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 bora. Radiação, beleza. Eu tô, eu tô, eu tô, 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 tô. Larguei aqui. Bora, só vamos. Pegou, garotinho? Peguei, quero vocês. Tô aqui. Tá de tudo. Vambora, vambora. Ó. A gente vai pro trem agora, Limin. Então, ver a área nova. Que pode ser que nem seja área tão nova, né? Porque pode ser que já era pra gente ter feito isso faz tempo, tá ligado? Aí, ó. Essa área aqui, BT, ela é nova. Vai ter um trem aqui embaixo. Dormiu, dormiu. Deixa que ele... Seria isso que ele tá dormindo. Vamos atrapalhar a fera. É, vai ter aquele cansaço aqui. Caralho, não foi suficiente, Gal. A pílula, tu bota fé? Ixi. Que loucura, velho. Você não tá carregando nada que tá... Cagado. Formigamento e radiação, velho. Cheguei. A região aureira era tensa, velho. Beleza, ó. Conteúdo novo. Conteúdo novo. Iluminou. Eita. E, e? E... Cutscene. Cutscene. Uau. Uau. Ué. 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 Ah, eu quebrei a perna, velho. Ué, cara. Dentro do carrinho. Ué. Alguém tem tala aí? Uau. Ué. Ué. É o lado oposto, tá ligado? É o lado oposto de onde a gente estava. É. Ó lá. Alguém tem tala? Senão acabou o meu jogo aqui. Não tem, velho. Não tem. O que eu vou andar com tala, velho? Como é que você sai da base sem tala, velho? Ué. Eu não quebro. É só não quebrar. Mano, eu acho que se eu usei uma vez tala em toda a minha gameplay, eu tô chutando alto. A minha perna tá quebrada, velho. Ah, Liminha. Aqui, ó. Tem a passagem, mas beleza. Agora a gente consegue voltar pra aquele ponto, entendeu? Tá ruim? Não tá ruim, ó. Tá ligado? Porque agora tá o trem do B-side. É. Agora a gente tem o trem do B-side e o trem do A-side. São as duas estações. Aí, voltou lá agora. Voltou? Então, beleza. Quanto? Power down, power down. Em uma hora. É, então ficou. Pô, vamos matar mais robô. Vamos matar os robôs à noite, enquanto o BT faz a tala. É, agora a missão é de consertar as bombas e fazer as trocas com os ferreiros, né? Para as revistas. Mas eu não sei o que é graxa e nem o que é prata ainda. Eu nem achei no jogo essa prata. Piminha, ó, tem uma coisa. Vamos fazer uma missão comigo? Matar um robô aqui. Não, ó, vem cá. Me leva naquele lugar onde tinha uns robôs gigantes, tá ligado? Aqueles grandão naquela rua, no portal. Nossa, mas eu acho que aquele lá é feito para não matar, pô. Mas me leva lá ali, minha. Você lembra? Eu sei onde é que é. Que é onde tinha uma biblioteca e tal. É. Me leva lá, Limas. Eu estou aqui no centro da cafeteria. Também, beleza. Vem, vamos seguir a história, velho. Vamos seguir a história, senão a gente se enrola. Vamos atrás das questões. É só essa noite. Isso aqui é importante, BT. Para quê? Confia, confia. É a noite aqui. Não vai fazer nada. Bora, Liminha. Eu só vou lá pegar um negócio durante a noite e voltar. Chega aí, Liza. É, e eu não vou guardar segredo não, BT. É para fazer o baú de intoxicação, tá ligado? De radiação. Porque está todo mundo cagado. Toda hora vocês estão cagados. Isso é bom. Ah, tem um jeito de não ser. Tem. É, porque aí a gente vai ter um baú que é anti-radiação. Aí tudo que for radioativo, a gente deixa nesse baú, entendeu? É o jeito certo de jogar, velho. Nossa, apagou, Limas. Está aqui por baixo. Já quebrou a perna nesse jogo, Liminha? Acho que não, né? Aquela hora que você falou que era para se jogar lá de cima, que não ia dar nada. Uma vezinha, tipo no casual, né? É. Tipo assim, no... Pô, mas foi minha primeira quebrada também, velho. Quebrada, quebrada, foi a primeira, velho. Um bug do jogo, né? Mas vamos ver, para variar. Pô, Liminha, aí você é humilde. Caramba, como é que você tem tanto conhecimento, Liminha? Ah, esse jogo aqui... É que o Minecraft dá noção também, pô. Dá, né? É muito Minecraft, Liminha. Está maluco, pô. Tem que botar para respeitar, porque eu falei... Liminha já veio e... Trouxe... Pô, e deu respawn nos loot aqui, viu, Limas? É, eu percebi. Está aqui. Eita. Eita. Oh, sorvetinho. Mas a gente não veio para cá, por nada disso. A gente precisa ir na rua. Caralho, o policial está aqui na base, filho. Febendo. Caramba, velho. Beleza. Vou jogar essas paradas aqui, isso não dá para nada. Liminha, estou voltando, tá? Tá. Aqui em cima tem uma piscininha que dá um peixapelão. Hum, legal. Já está com energia de novo? Não. E como é que o elevador funciona sem energia? Já pararam? É que o elevador é um gerador separado, né? Para não ter problema com ele. Ah, verdade. O elevador é um gerador. Caramba, acho que eu me dei uma perdida aqui, mas nós vai ser... Aí, ó. Pronto. Matou um sobou pra nós, BT? Tô matando, tô matando. Oi, já tem uns dois já três aqui, mostrando. Puxa. Toma, marreco. Aí, ó. Executado. Até um sorvetinho. É... Beleza. Sucata, sacos de cimento. Nossa. Ô, eu preciso de quatro sacos de cimento, velho. Quatro saquinho de cimento. Nossa. Não dá pra ser esses daqui da porta. Provavelmente procurar um restaurante. Atenção. Esse setor está sob precautionária. Atenção. 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 Ela asco, rapaziada. Atenção. 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 Ah, isso aqui eu tenho que carregar, velho, por que que ele... Eu acho que eu estou usando esse aqui descarregado. Bora! Estou pronto. Estou fazendo uma comidinha aqui. Aí, olha. Estava descarregado. Ó, se ver saco de cimento, velho, não esquece que é muito importante, velho, para o desenrolar da nossa evolução, velho. Muito importante mesmo. Bora! Estou pronto. É... Vem, Gal. Chega aí. Aonde? Pau nele, pau nele, pau nele. Aonde, aonde, aonde? O que é que eu vou pegar aqui? O que é que eu vou pegar aqui? Eu não vou pegar aqui, por favor. Ah... Eita, chamuscou. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. Chegando, chegando. Sentiu, sentiu. Caramba de vocês, tá mais, hein? Ah, stop! Morreu, 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 morreu. E esse, hein, rapaziada, é trabalho bem feito. E tem como destruir a carcaça aqui também, ó. Aí tu mandou. E a carcaça dá o quê? Ah, sucata. Negocinho. Qual é a boa? Tô esperando, tô esperando a decisão aí do... Cabo de fibra óptica. Tô indo, tô indo pro caminhão, tô indo pro caminhão já, pro trem. Caminhão? Ah, pro... Aquele lá ali, minha. O B, o B, que já vai direto lá pro... Vamos fazer a cervejinha. É... É... Botar um desse. E que... Não, peraí. Ah, aí, ó. Caramba. Tô indo. Sobre... Satisfação de fome, sede, fadiga, menos cinco. Ó. Legal. Nossa, tô meio cansado. Um salve! Salve pro Coreia aí. Tô atravessando a ponte, pra estação B. Eu fiquei muito zoado ali com... Com o Tankaça. E o quanto charge ele deu? Fui com a vida do vermelhaço, velho. Poué... Tá aí... P衝 curta! E aí... P衝... P衝... Ué! P衝... Caramba! Cientista, qual porquê é o objetivo? Meu Deus! Que loucura! Diga-me, qual é o objetivo deste treino? O autossistema deveria ser fechado, se não for. Explique-se-se. Por que este autossistema deve fixá-lo? Diga-me o instante, mas continua a vir. O autossistema deve ser usado. O autossistema deve ser usado em sua ciência para ensinar seus glãos. Não pode compreendê-lo, mas não tem nenhum efeitos. O autossistema deveria ser usado agora. É o que eu tinha feito. Furnace. Veja a máquina. Para que eu continue a lascar mesmo. O trem deve continuar, sim. Não importa o que. Eu não posso restar. Deve continuar indo. Eu não posso parar. Nós sabemos o que vai acontecer. O que nós fomos tão longe. Todos esses anos. Eu não posso continuar. Caramba! Caiu! Ué, quem caiu? Alguém caiu? Cadê o BT? Me caiu. Cadê o BT? Ele caiu do trem. Ah, eu deitei. Eu deitei. Não, é sério mesmo que tu caiu do trem, BT? Claro que não, pô. É uma bugadinha. Se tivesse caído, tu acha que ia estar com meus equipamentos, as coisas tudo aqui. Relógio e bolso. Ainda bem que esse game é full family friendly, né? Full friendly newbie friendly. O que é? O que é? O que é? O que é que é? Beleza, beleza. Executado. Bigornou. Pegou a bigorna. Pô, esse item aí, esse item vermelho, eu preciso dele. Pô, deixa um, bicho. É, sabia quem era. É grato, mas meu filho, o que é que tu quer? Vai ser tudo teu como sempre, cara. Se acalma. Caramba, velho. Caramba. E, minha, ele falando como se ele fosse ficar sem, tá ligado? Não, é porque eu compartilho o conhecimento, e aí se eu pegar esse item, eu vou conseguir aprender e dividir com vocês, tá ligado? Qual foi a última vez que você dividiu um conhecimento, BT? Cara. Fala aí. Ali, o pau tá atorando. E aí, eu dou, eu dou. Abre, abre, abre. Olha aí. Abre! 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 executa, executa, executa pega o gafo aí o que que tá usando essas barras? é prata, viu? com as folhas é tucata de prata, velho e ali é gafo de prata, colher de prata opa tucata de prata ó, se cair aqui já sabe, né? nossa, derretendo relógio de bolso tem que subir a escada, velho tem que subir a escada pra abrir aqui pra nós alguém, ó é, sobe aí, Liminha, abre pra nós aí vai, faz a voa tamo aqui só esperando, Liminha beleza, Liminha ô, meu, D déplica do trem, ó, que da hora cadê? pegar, lembrança, pega aí que gut é essa? ei, ó, eu tenho um lente tem o que? ó, tem uma lente aqui, tá vendo? ah! ai, ai aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima sai oh, vou me cagar, rapaziada vou me cagar no meio da treta no meio da treta se não tiver um banheirinho nesse trem eu vou me cagar tem que ter tem 37 segundos pra eu me cagar, rapaziada vai ter um aqui agora, ó aqui, aqui e tem nossa é muito bom poder cagar na cústia, velho é muito bom poder cagar na cústia, velho pacota as cadeiras, hein, pacota as cadeiras, hein vou me cagar no nosso uso nossa, velho tô relaxando peraí, peraí tem coisa aqui em cima, hein ó, prata eu tenho, tá? sucata de prata temos carregador de bateria mano, faltou alguma coisa, velho relógio de bolso ó cabo de prima óptica o cabo não pegou? o cabo não tem pegou o cabo? não, pra fazer o cabo precisa de graxa ah precisa de prata e sucata metálica pegamos sucata metálica? sucata metálica é normal, né, não? não sei é, dá mais uma olhadinha nesse trem aqui, velho mesmo acho que a sucata metálica é normal é normal, ô Limir então a gente tem tudo eu fui, então nossa, o palco comeu aqui nossa, estamos quebrando tudo, velho olha aqui em cima uma graxa moscando, velho é, então tem coisa aí, BT o Limir que pulou aqui, velho morri nossa ué ah, vou pegar essa munição não não, desmanche simulator mas, pô, isso aqui é outra graxa, moleque mais um carregador de bateria vocês vão me agradecer depois, pô isso aqui é muito legal eita executado caramba caramba você vê, BT quem gosta de um lootzinho gosta, né mas volta faz aquela moral vai, moleque fazia a gente tudo aí, ó aí, ó a gente não se perdoa, né velho não tem nem espaço falou, 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 falou gostou, né gostou aí ó